Fala aí, meu pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato Seiji e bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Nesta. Hoje trazendo a última série de Alden Ring antes de lançar a DLC do dia 21 de junho. Vou matar a maléria 10 vezes aqui, uma vez por dia, com cada dia uma build diferente. Hoje eu estou com o Mago Reginaldo, nível 160, com 99 de inteligência, otimizando o máximo a Moonlight Great Sword para enfrentar a maleninha. É isso mesmo. Vamos dar uma olhada no equipamento. A Moonlight, espada grande da lua sombria, mais 10. Vai ficar com um dano total de 925 nessa configuração. O cajado de pedrilhete de azul, que é o que casta a magia mais rápido, só para colocar a terra mágica no chão, para aumentar a força da nossa weapon art, da nossa cinza de guerra, da espada grande do luar. Toda a armadura de espada margo, que aumenta também a força mágica do personagem. Talismã de escorpião mágico, para aumentar a força mágica. Fragmento de Alexander, aumenta o poder da cinza de guerra, faz diferença quando a gente solta o poderzinho da Moonlight. Talismã de espada de ritual, se eu tiver com HP do máximo, aumenta o meu ataque também. E o ícone de Godfrey, toda vez que eu soltar o poder especial carregado, também vai dar uma diferença. Então vamos ver como é que vai ser a luta da maleninha. Eu espero que dê tudo certo. Digo, bora é agora. Isso aqui está com um dano violentíssimo e legal que faz... Faz o congelamento. Essa é a melhor parte. Puxar a terra mágica. Deixar em duas mãos. Porque eu não tenho força suficiente para segurar essa arma. Já toma aí. Já toma. Estou com o Light Roll. O Light Roll é bom. Vamos ver se pega esse. Pegou. 2 mil de dano. Mas eu nem estou em cima da terra mágica. Nem segurei. Quero mandar um desses segurado. Na terra mágica. Na terra mágica. Aí. 2.786. Que hit. Já veio de Waterfall. Ainda lembro como esquiva? Ainda lembro. Segura. Ela foge bastante. Porque ela foge, ela foge. Depois do chutinho sempre dá para acertar ela. Delícia jogar de Moonlight. Às vezes ela não... Não esquiva. Bom saber isso aí. Waterfall de novo. Estou segura. Passando de fase. Para virar a flor. Só aquela bufada. Passar a terra mágica no chão. E descer lenha. Ah, não pegou o segundo ataque. Que pena. Se ela vier no chutinho. Dá para contra-golpear. Se não, não dá não. Ah. Perdeu uma no hit. Que triste. Mas tudo bem. Flores. Flores. Deu para fugir do Flores? Boa. Waterfall. Ah, acabou o buff. Bela acertada. Ah, dá para pegar nas costas. Lindo. Puxar mais uma terra mágica. E chegou a hora de a gente finalizar. Não está chegando? Chegou. Os clanes. O bombinho. Se lascou. Se lascou. Filuta maravilhosa de fazer de Moonlight. Oh, infelizmente não foi no hit. Aí deu para dar aquela relembrada dos movimentos da maleninha. Muito interessante de verdade. Essa espada arregaça tudo. Com todo esse setup aí que a gente fez. Nossa. Fica maravilhosa. Tá certo, pessoal. Então é isso. Deixem sugestões aí. De outras builds que vocês querem ver matando a maleninha. E esse é o aquecimento para a DLC do Aldan. Que lança dia 21 de julho. Um forte abraço. Até a próxima. E tchau.